A falta da vacina pentavalente continua afetando o Brasil inteiro, isso porque a remessa importada pelo governo foi reprovada pelo Instituto Nacional e Controle de Qualidade e Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e foi recolhida em julho do ano passado. Uma vez que não existe laboratório produtor do insumo no país, se faz necessário comprar de outros países e assim ser distribuída pelo Ministério da Saúde. O medicamento faz parte do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e deve ser aplicado em crianças de 2, 4 e 6 meses, com a segunda dose após um ano de idade. A vacina deve ser distribuída em todos os postos de saúde gratuitamente. Em Porto Velho também está em falta e a secretária de saúde do município calcula a volta da vacinação para o mês de fevereiro, mas afirma que as demais vacinas estão disponíveis. A resposta do Ministério é que a partir de fevereiro a gente comece a receber as vacinas. Enquanto isso, a gente não tem outra para substituir e nós estamos só fazendo as demais vacinas, que a criança tem as outras, as outras todas estão disponíveis, quando o bebê nasce, depois de 6 meses em diante, a gente tem. Mas infelizmente a gente não tem como atender agora esse público, que eu espero que seja bem temporário, porque a resposta do Ministério é que a partir de fevereiro a gente já comece a receber. Na falta do medicamento, que previne contra 5 tipos de doenças, é importante que os pais tenham cuidado a mais com as crianças. A criança fica imunizada contra essas doenças. Então, nesse caso, no caso da pentavalente, é tétano, difteria, coqueluche, hepatite, influenza. E a hepatite já toma uma dose ao nascer, então ela já melhora um pouquinho. E o perigo é isso, ela fica um pouco mais exposta. Então a gente espera que os pais cuidem, não deixe a criança ter muito contato com a multidão, deixa sair muito, até que a gente consiga já disponibilizar para a população a partir de fevereiro e regularize. Assim que for normalizado, os pais podem levar as crianças que ainda não foram vacinadas. O calendário de vacinação continua até um ano de idade, depois continua um pouco mais espaçoso, mas ela vai tomar todas essas vacinas e ela vai continuar. Depois tem as doses de reforço e as vacinas que ela deixou de tomar, ela toma assim que a vacina chegar. Regulariza o cartão. E a gente tem uma novidade que agora nós temos o cartão, mudou o sistema de informação. A informação hoje ela vai direto para o sistema e-SUS. Então a criança não precisa ficar, você está levando papel, qualquer lugar do Brasil que ela estiver, entra no sistema e já sabe as doses que tomou, aí só toma a dose que falta, toma o reforço. Porque até então tinha que ter o papelzinho, se não tivesse você não sabia o que a criança tinha tomado ou não. Então hoje não, a gente já, o sistema mudou, facilita muito para a população e para nós também, que é um ponto positivo.